Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco do que a gente fez em um fim de semana em Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então eu vou começar a mostrar o vídeo e depois eu volto aqui pra falar mais algumas coisinhas. Aqui é um quarto. Aqui é a Val, dá tchau Val. É aqui o banheiro. O quê? Aqui, ó. Pastinha de dente, escova de dente e fio dental, sabonete, dois shampoos. Porque teoricamente o SESC acha que não precisamos passar condicionador dos cabelos. Porque condicionador não temos. É aqui tem um espelho bem grandão. Aqui, chuveiro e a privada. Aqui é essa cama que cabe em sete pessoas. Magra. Magra, já corta com a Val. Ou podem ser cinco, gordinho? É. Escova, assim, com o gordinho, depende. Vou colocar a Val na Lua. Frigobá. Minha bagunça. Aí aqui, ó, nossa surpresa. Aqui é uma varandinha linda. Que vai ficar escuro, mas amanhã eu posso filmar de novo, ó. Tem uma bancadinha. Um espaço verde. E tem um balanço ali que eu não tinha nem enxergado. E aqui tem uma cascatinha. Aí aqui, ó, atrás da cascatinha é onde fica o local pra gente tomar café da manhã. Vem, ó, já tá friozinho aqui. Friozinho não, né? Tá geladinho. Agora vamos comer. Vamos comer? Vamos comer. Vamos comer. Se acaso você chegasse no meu charro, não casse aquela mulher que você gostou. Será que tinha as coragem de trocar nossa vida? Vamos comer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, aí depois do café da manhã, a gente foi pro centro ali de Nova Friburgo e tava rolando um casamento ali na igrejinha. E é aí também nessa praça que você pega o teleférico que vai até lá em cima. A gente vai mostrar pra vocês mais. Isso aqui é a gruta de Nossa Senhora de Lourdes. A gente subiu de carro, ó. Aqui a boneca Eva. É ali o boliche. Ali é onde o pessoal chega com o teleférico. Aqui um parquinho no meio do Fajuto, né? Acho que nem deve estar funcionando. Baneca Eva. Sessões com 15 minutos de porta fechada. Ingressos no restaurante. Aqui é a vista, ó. Da subida do teleférico. Você sobe pelo boliche. Aí, ó. Tô tendo aqui um tourzinho. Eu tava falando, eu falei também nos stories do Instagram que aqui, tipo, não tá bem conservado, sabe? Tem muito lugar pra estelar de pintura. Ó. Vários lugares enferrujados. Ó. Esses aqui, então, ó. Ferrugem pura. Mas a vista é linda, né? Mas pra onde está indo o dinheiro dos ingressos, né? Parece que não é pra conservação, não. Do espaço. Vamos exibir agora. Olha. E aí, Val, o que você achou do teleférico? Que a gente não foi, né? No caso, a gente não foi no teleférico. Subiu de carro. Mas... Estamos aqui, ó. Apreciando a vista. Super indigo. Passeio legal. Bem... O clima bom. A vista é linda. E não custa nada. Melhor ainda, né? Sem valor nenhum. Não tá muito... Não tá muito direitinho, né? Falta pintura. Falta uma infraestrutura melhor, né? O dinheiro do ingresso, pra onde que vai, a gente não está vendo. Mas... Alô, prefeito! É. Esse pessoal é de Nova Friburgo, tem que rever seus valores. É, mas o local é bem bacana, gente. É. Vou mostrar a vista. Ó. A vista, gente. Nova Friburgo inteiro. Olha que lindo. Ó, chegamos aqui, no Parque Estadual do Fão Sentado, para subirmos a pedra. Tem até um WhatsApp, ó, pra mandar mensagem se der ruim. Valkyrie aqui preparado. Pronta! Na internet fala que é 40 minutos, gente. Vamos ver com a nossa disposição quantos minutos faremos. Sua não me lembra, porque a minha é fofa e a atleta. Hum, desculpa. Eu não sou, hein? Não sou atleta. Tinha uns passarinhos muito fofos. Consegui filmar, não consegui. Olha, não aconselhamos a trilha do fã para pessoas chatas. Gostei. Gostei. Tentei ser o comandante. Ah, a gente tá aí. A gente tá lá. Ó. Aqui dentro tem essa parte aqui, ó. Que tem água, lanche. Mas olha a busca. Esse lado lindo. Aqui tem arborígina. Tem essas coisinhas aqui. E tem a escalada ali, ó. O valor é 15 reais para subir na pedra. E água é 3, 2 por 5. Olha que maneiro. Aqui nós temos peixes, gansos e patos. Lá no fundo tem patinho. Olha, se eu consigo puxar aqui. Temos patinho lá. Faremos a subida agora. É em torno de 35 a 40 minutos. Lá de cima eu fumo mais. Tchau, tchau. 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 E aí, gente, o que que eu reparei? Que eu quase não filmei lá em cima. Olha só que absurdo. Eu não sei se foi pelo cansaço ou se foi porque lá tinha muito bicho desses calanguinhos que eu filmei no outro vídeo. Acho que é esse o nome. Mas, então, eu vou deixar umas fotos lá de cima pra vocês verem como era lindo lá em cima. Vamos ter uma calma tranquilamente. A gente perdeu o foco fazendo o sol. Agora, eu tiro a foto. Uma caminhadinha de 1.500 metros entre o redor do lado. Agora, as famílias vêm pra fazer piquenique. Pra ficar na gramadinha. Casais também. Muito bacana. Aqui, alguma coisa que eu não sei ainda. Vou procurar me filmar. Ai, aquela coisa de boneco, meu Deus. Tinha uma foto agora. Cadê a Valkyria? Eu vou abrir a Valkyria. Você vai aprender uma graça com aividade? Você vai aprender a fazer piquenique. Vou botar noubita. Eu vou pôr. Como é que eu puli a mulher de anel? Tá filmando? Não, né? Pelo amor de Deus Não sei que eu fiz o jejum já Olha só Vamos lá Eu anotei aqui o seguinte Três coisas que tipo, são pertinho uma da outra Tudo bem, então Tem três coisas que são pertinho uma da outra Que tipo, a gente faz rapidinho Que é a Praça do Suspiro Sim A Capela Santo Antônio E lá fica o letreiro Amo Nova Friburgo Como que é o nome? Hã? A o que? A o que o que? A fica o letreiro? Letreiro Nas cidades assim, amo tal cidade Ah, sei, que o Suspiro tem É, aí tem Amo Nova Friburgo Tá Pra gente tirar a foto lá Aí, lá perto Tem um teleférico Que dá pra subir de carro Tá passando muito meu pé Tem um teleférico Que dá pra subir de carro E não pagar os 20 reais Aí, depois eu botei tipo As opções As opções são Tem o Country Club É aquele que a gente passou ontem É Tem trilha Tipo, aquela Pico da Caledônia É uma trilha Quantas horas? Vamos lá Tem o Pico da Caledônia A Parque Mirante do Cão Sentado Que é bem conhecidinha aqui Porque tem a pedra lá do cão E tem três picos Tem. E tem o Pico da Caledônia Tem. Tchau, tchau.